Bom dia, bom dia O que aconteceu? Foi? Foi de frente Você vai colocar um soco? Vou pegar a garrafinha Mas furou com que? Por que o trinho soltado já? Se trinho soltado já? Furou com que? Aqui estava solto já? Mas furou com que? Tá solto, viu? 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 Acidente de percurso? Acidente de percurso? O negócio é da bicicleta? Ou é de alguém? Já colocou outra câmera? Não, processo ainda de tirar Eu tenho espátula aí, você quer? Que lamor de Deus, você está deixando marcar? Você quer que eu marquei outra senha? Tem mais uma câmera aí Tem mais uma câmera aí Vê se tira o negócio, cadê o negócio que furou? Aqui foi uma pedra Olha o prego Espinho Não, é prego mesmo Acho que é cravo de ferradura Não, é espinho Não é ferro não, é espinho Não é duro Espinho Isso é duro Olha ali A minha tem ali Tem aí? Olha o tamanho do negócio Ah, aquele espinho 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 Tem mais uma câmera aí Que tal Tem mais um Que tal Que tal É Que tal Que tal É Que tal É Que tal Que tal Que tal uma hora e cinquenta. Uma hora e cinquenta. Uma hora e cinquenta, onze de média. Onze de média. Tá bom? Ah, não tem vida. Não, o problema é alguém passar a cabiscar de novo aí.